Amigos oftalmologistas de todo o Brasil, desde o início desta grave crise causada pela Covid-19, que assola não só a humanidade, mas também o nosso país, o CBO vem agindo pronta e rapidamente no sentido de resguardar o exercício de nossa profissão médica, em especial a oftalmologia. Criamos de pronto o Comitê de Crise envolvendo nossa diretoria, além dos representantes das sociedades estaduais e regionais, além das sociedades temáticas afiliadas ao nosso Conselho. Em seguida, lançamos a SmartPage CBO Info Covid-19, no sentido de passarmos as diversas orientações que se fazem necessárias em um momento como este. Nela, lançamos todos os comunicados oficiais do CBO, além de orientações práticas para nossos associados. Também está presente o protocolo de manejo de prevenção do exame oftalmológico em nossos pacientes, com o intuito de preservar a saúde, tanto dos profissionais de saúde envolvidos, como também dos pacientes em questão. Dando continuidade às nossas ações, aumentamos a frequência do nosso tradicional CBO Live, normalmente mensal, para uma frequência semanal. Já tratamos, em uma primeira edição, do coronavírus em si, da doença em sua plenitude, que teve uma excelente audiência. Em seguida, falamos sobre os aspectos jurídicos que envolvem esta crise. E, na última segunda-feira, abordamos o tema telemedicina, cuja importância cresceu muito nas últimas semanas, pois ela se tornou um instrumento possível de atendimento das pessoas à distância. Nesta última edição do CBO Live, lançamos o Programa Brasil que Enxerga, um serviço de voluntariado de todos os nossos oftalmologistas pelo país, para a teleorientação dos pacientes que, eventualmente, possam necessitar. Estamos aqui, associados, dispostos a ouvi-lo sempre, em todos os seus questionamentos. Amigos, com pensamento positivo, passaremos por esta terrível crise e trabalharemos incessantemente no sentido do progresso da oftalmologia. Legenda Adriana Zanotto